A reunião de número 63 do Colégio Nacional dos Secretários da Segurança Pública foi realizada em Gramado, na Serra Gaúcha. Representantes de 21 estados da federação elaboraram um documento com as principais prioridades. O ministro da Justiça e Cidadania anunciou a criação de um plano nacional com foco em três tipos de crimes. Nós pusemos um novo plano que estamos elaborando nacional de combate a homicídios, violência doméstica e os crimes transnacionais, tráfico de armas e tráfico de drogas. Conversamos novamente hoje aqui mais uns dados que eu necessito de alguns estados para que no máximo até o final do mês nós todos sentemos novamente para fechar esse plano e já começamos em novembro a atuar. O Fórum de Tecnologia e Inovação da Segurança Pública, que ocorreu de forma paralela à reunião do colegiado, recomendou uma maior integração com a iniciativa privada em questões como o vídeo monitoramento. Queremos reativar os concepos nos municípios de tal forma que a iniciativa privada e a comunidade possam também ajudar. Vamos logo procurar a FAMURGS e os novos prefeitos que estão sendo eleitos no sentido de estabelecer parcerias com guardas municipais, com a questão da iluminação pública, com o cercamento eletrônico em algumas cidades, com câmeras de vídeo monitoramento. E é possível fazer isso porque já existem alguns municípios no Rio Grande do Sul e no Brasil. FAMURGS 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 Obrigado.